É possível investigar as experiências espirituais através da neuroimagem. A gente tem possibilidade de investigar tanto a nível funcional, ou seja, como que o cérebro funciona, que áreas do cérebro estão mais ou menos ativadas durante o fenômeno da experiência espiritual, assim como a gente tem como ver também a questão da estrutura do cérebro, que seriam assim, se existiriam áreas do cérebro que seriam maiores ou menores das pessoas que passam por esses tipos de fenômenos. As experiências espirituais preferencialmente investigadas são experiências relacionadas à meditação, à oração profunda e a estados de transe profundo. Através dos estudos da neuroimagem, a gente tem como investigar se existe alguma diferenciação dentre esses fenômenos e investigar também como que o cérebro funciona durante a ocorrência desses fenômenos. O NUT já realizou alguns estudos na área de neuroimagem, inclusive em colaboração com universidades de renome internacionais. A gente tem feito alguns estudos em geral sobre transe e os resultados têm indicado que o fenômeno do transe é um pouco diferenciado dos fenômenos da oração e da meditação, envolvendo menos ativação de áreas do cérebro, mas que a gente chama áreas mais frontais, que têm relação com raciocínio, com tomada de decisão, com escolha, com planejamento, com criação de ideias. Então, durante as atividades de transe, essas áreas parecem estar menos ativadas e serem menos implicadas durante o fenômeno do transe. Essa é a grande questão e o que é o intrigante no fenômeno. Embora as pessoas estejam expressando conteúdos linguísticos, de escrita, às vezes de desenho, ou mesmo de conversa, fala, bastante complexos, que do ponto de vista da ciência hoje, nós imaginaríamos que elas teriam áreas frontais do cérebro, essas áreas que têm a ver com raciocínio, mais ativadas, mais intensamente ativadas. E o que a gente verifica é o contrário, que elas estão menos ativadas em relação a outras situações. Legenda Adriana Zanotto